. 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 como é que tá aí no curso? Eu falei, mano, é uma bosta, eu odeio aquele lugar. Aí ele falou, mano, por que que você não falta e vai pedir emprego? E eu já tava com essa ideia. E eu falei, mano, mas eu tô no visto de, né, pra estudar, não sei o quê. Falei, mano, olha esses mexicanos. Você acha que eles têm visto de estudar? Eles não têm nem visto, parceiro. Eles vieram aqui dentro de um caminhão de cebola. Tá ligado? Eles não estão nem aí. Eu falei, puta, pode crer. Aí eu fui, peguei e imprimi um, tipo assim, um livro de currículo. Se eu soubesse imprimido três, porque eu soubesse de três. Porque eu tenho currículo até hoje lá, né? Eu juro por Deus, se eu quer um, só que a minha idade tá com 18 anos, mano. Aí eu falei assim, beleza, vou pro Oxo, cheguei, aí eu falei assim, nada de restaurante, nada de não sei o quê. Eu quero os melhores empregos. Aí eu ia em todas as lojas mais Gucci, Valenciaga, ia na loja e ia deixando e os caras falavam, tá bom. Beleza. Só que aí eu entrei numa loja de aluguel de carro de luxo. E o cara era, tipo assim, era, ele era estrangeiro também. Então ele não ligava pra porra nenhuma de visto, de documento, ele queria saber de, você sabe trampar? Quantas horas você vai vir aqui? Aí eu falava, mano, se quiser que eu abro e fecho, eu abro e fecho, durma aí dentro, ainda lava os carros, não sei o quê, pelo mesmo preço que você vai pagar aquele cara. Porque pra quem não tá ganhando nada, ganhar três dólar, lucro. Lucro. Lucro, viu? Stonks. Aí eu meti essa. Eu comecei a trabalhar porque o cara, tipo, foi com a minha cara e eu tenho um conhecimento, tipo, eu sou mecânico. Pode não parecer, mas além de tiktoker, mano, eu já troquei transmissão de Mustang, transmissão de Camaro, vela, bico, radiador. Mano, tudo, tudo, tudo mesmo eu sei fazer. Já aprendeu tudo naquele trampo? Não, eu, tipo, a minha coisa que eu mais consumia no YouTube é, mano, ficar assistindo vídeo de como fazer as coisas. Eu adorava, DIY de carro. Aí eu ficava assistindo mod de carro, ficava modificando os carros dos meus pais, no Brasil. E aí eu fui pra lá e falei, mano, carro é a mesma coisa no mundo todo. Só que aqui é uma bosta. Aí eu comecei a fazer isso e o cara falou assim, mano, esse moleque sabe, tá ligado? Eu, tipo, os caras lá, tipo, o carro parecia uma luzinha, o cara, socorro! Ei, para o carro! Não, apareceu uma luzinha. Eu falo, mano, desliga o carro, liga o carro de novo. A luz sumia. Aí ele, ah, tá. Entendeu? Tipo. Aí... Se desce por telefone naquela época, né, mano? E é, puta, se eu tivesse lá agora, eu ia estar ganhando muito mais grana. Eu ia deixar um pix assim, ó. Piscaninha aqui, ó. Aí foi isso, eu meti essa. Entendeu? Caralho, você ficou os três anos lá trampando lá no bagulho de carro. Não. Não? Não, eu trampei, tipo, em clubs também. Tipo, foi meu primeiro tampo, que meu trampo era, tipo, assim, trazer os carros da garagem para o lugar lá, que, tipo, eles têm um watch, eles deixam os carros, aí à noite tem que guardar tudo. Aí era esse, levar os carros de manhã e à noite e tal, porque ninguém quer acordar cedo nos Estados Unidos. Eu falava, ok, eu sou brasileiro, mas acordar cedo só para assistir Globo Rural. Acordar cedo para se fuder, fudido mal pago, né, velho? Fuder para ganhar em dólar é outro nível. Aí eu comecei a trabalhar lá, depois eu fui trampar, mano, de várias coisas, de entregador trampei, porque falaram que ia dar dinheiro. Deu dinheiro? Dois dias. Aí eu fui, mano, aí eu comecei a comprar e vender carro também, porque eu vi que dava para fazer. E aí eu fui nessa de, tipo, sempre mexendo com o carro, tá ligado? Mas eu já trampei com outras coisas, tipo, eu trampei vendendo tour, lá na Califórnia, mano, vender tour, dar dinheiro para caralho. Eu vendi, tipo, eu comecei a trabalhar numa empresa de produção, tá ligado? Eles precisam de muita gente lá para levar mala, levar os bagulhos com as câmeras e tal. E como eu também conheci de câmera, eu falei, mano, vamos pegar isso aí. Aí pá, 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 pá. E aí eu trabalhava nessa empresa de carro, aí eu comecei os caras a brigar comigo, porque, eu tinha 18 anos, e os caras que tramavam lá eu tinha 35. Aí os caras falaram, mano, esse moleque está deixando difícil para todo mundo. Se todo mundo fizer pouco, não vai parecer que ninguém está fazendo muito. Aí eles começaram, aí me sabotaram lá, tipo, um carro deu merda lá, que falaram que foi você. Exatamente. E aí você acha que vão falar que não fui eu? 50 pessoas apontando, aquele cara ali, tá vendo? Ele é um abusador, leva ele. Polícia leva você na hora, parceira, não tem essa. Então foi a mesma coisa, só que no equivalente dos carros. todo mundo apontou para mim, foi o Lucas, aí eu perdi meu emprego. E você conseguiu ficar 3 anos lá como, mano? Você ficar renovando o visto de estudante? Nessa, tipo assim, virou mexicano, tempo é... Caminhão de cebola, viu lá? Então, o que aconteceu aqui, mano, tem pouca informação boa, tem muita informação de, fecha com a minha agência, a gente resolve tudo para você, amiguinho. Então, mas se você for atrás, você pode estender o seu visto. Por quanto tempo você quiser. Sabe por quê? Porque você pede 6 meses de extensão. Aí os caras vão te falar assim, tá, até a gente responder, você não pode sair do país, tá? Fica aí até a gente responder. Os caras levam 2 anos para responder. Porque tem, tipo, 1 milhão de pedidos. E aí o seu entra no 1 milhão e 1 até os caras responder. E aí eu usei essa prática de ficar manobrando. E se responder também, você pediu a extensão, naquela época a chance de estenderem era mais alta ainda, né? Não, porque, tipo, se eles negassem, vocês podem, tipo, entrar com court appeal. Que é, tipo, uma... Você entra com recurso, né? Aí você entra com recurso. Aí dá errado recurso, você entra com outro recurso. Aí você vai, mano, puxando as tetas lá e vai embora. E aí foi o que eu fiz. E ficar nessa, mano, pra sempre lá, né, velho? Foi o que eu fiz. Foi, tipo, ficar tirando o máximo de leite que eu consegui. E aí, tipo, por que eu fiz. E aí, tipo, por que eu fiz. E aí, tipo,